E aí galerinha, belezinha? Estamos aqui com o jogo SWAT 4. Estamos jogando modo carreira, vamos iniciar a próxima missão. Lógico, conveniência, dificuldade normal. Então, temos aqui as situações de cada prânico que vai usar, prânico que vai usar. Então, vamos embora. O equipamento já está configurado. Eu gostei desse cara aqui, velho. Esse aqui, calço de porta, para evitar abertura de porta antes da visualização. Então, o jogo é muito leve, eu acho que a maioria das máquinas consegue rodar. Eu curo aí SWAT 4. É bem básico o jogo. Eu baixei o áudio. Não sei se o que é melhor. Deixa eu ver configurações. Vou baixar um pouquinho mais o áudio, para ver se vai ficar melhor. Para mim não precisa ter áudio. Tanto áudio assim, já que a gente está meio que fazer uma narração. Vamos lá, retornar. Tudo saudável, tudo em evolução, beleza. É ruim de estar pensado. É ruim de estar pensado. Tem várias entradas. Ela importa inscrito. Tem quando derrota aqui fica. Volve a entrar! Se ir por nota. Tem! Vire na suaária. Na escritia! Se ir! Polícia, na desvileza! Abre a mão! Abre a mão! Polícia, sejam os seus braços! Abre a mão e se descanse! Abre a mão! Abre a mão! Abre a mão! Abre a mão! Pra ninguém? Beleza Vamos lá Ouro. Pegue ele aberto. Gas e clear As mãos no ar! Descubra! Sierra One reportando. O Unown has moved off. I've lost sight of them E o carro do peixe passa bem na hora do nosso jogo Suspect inside Os mãos no ar! Ouro! 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 Ouro, t leva! Ouro! Ouro, sepira Ouro, sepira Ouro. Choose to know Um Para evacuar. Copy, continue mission. Gas steps stay quiet you. Right on. Get down! Police! Put your hands up! Elements spotted. Hands in the air! Get down! Everybody down! Drop your weapons! Drop your weapons! Get those hands up! No more trouble from me. Police! Put your hands up! Put your hands up and get down! Eyes are burned. Goddamn cops. Bastards. What the hell was this? Entry team to talk. Civilian ready to talk. This is entry team. Suspect covered and secure for transport. No more trouble. You don't scare me! Entry team to talk. Suspect in custody. Ready for pickup. Roger that. Standing by for further reports. Stay down! I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Don't try anything stupid. Okay. I'm going to go. I'm going to go. No sudden moves. Stay down. Get down! We'll get to you in a minute. No sudden moves. On the ground! Now! Hands in the air! I'm just standing here! Get down! Get down! Hands in the air! Hands up! I'm just standing here! Get down! Get down! Get down! Hands in the air! Hands in the air! Get down! Gas and clear. Don't let them down here! The woman, she was crazy! Suspect's clock is empty. I feel like she's standing here right there. Please drop your weapons! Roger that. Get down! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, 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 go! Go, 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 go! The room is clear! Suspect down! Oh, he dropped the Suspect. Hands up! Fall in and stay close. I'll take point. Roger, moving to you. Roger, moving to you. Talk, this is in action. Suspect killed. Copy, stay sharp. Move, go, go! I can't believe in this right here. I don't know how many people are left. I'm gonna take this gun. I don't know. I'll get a bit. Let's go, guys. Police! Get down now! Hands in the air! Get down! Lá! 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 Regrupem e seguem-me. Com você. Explosar. Promotei, arrombar. Secure-la. Entendi. Nós vamos sair daqui. Você vai me sair, certo? Cível. 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 Trabalho. Entra-te para falar. Tem um suspeito abaixo aqui. Roger. Tenho suspeito, senão vai desarmar. Não vai dar. Obrigado. Tendo. Greater. Ava-te para lá. Tendo. 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 O que é que não tem dinheiro? Você está no meu lugar, senhor. Vamos! 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 Você está no meu caminho, senhor. Vamos lá, mãos no ar! Vamos lá, mãos no ar! Vamos lá, mãos no ar! Vamos lá! Vou pensar um pouquinho diferente. Ah, vocês podem mudar também a... A equipe. O Tab. O Tab faz mudar a cor da equipe. Red. Sting it when you clear. I got it. Slugged. Want a breach, boss? Blue. Use CS on breach. Get some CS in there. Follow it in. Red's on it. Mudou 100. Lanterna. On the ground, now! Element. Open it. Go when ready. Check. On it. Set in charge. Prepare for detonation. Time to move! Police! Drop your weapons! Get those heads in the air! Moving forward! Trailer! Drop your weapons! Head to the air! Get down! Clear here! Shit! Don't shoot! The door! The suspect is compliant. Cuff that clown. Got it. Oh, what the hell? We'll get to you in a minute. Every time to talk. Suspect is prepared and ready for transport. Copy. Continue mission. Stay down. On it, sir. What the hell? Good job. And, you're lucky to work in there. As SA. The suspect is ready. So, get rid of it. So, get rid of it. Procedimento completo. Policial ferido, but... ... ... ... ... ... ... ... 84 pontos aí atingidos nenhuma penalidade é isso aí porque se você mata você não ganha pontuação, então quanto mais supeito preso melhor a pontuação, beleza? então, próxima missão, fui!